Condomínio fechado, casa de 167 metros, aqui pertinho da Fiuza. Muito legal, acabamento superior e diferente, porque tem as suítes super amplas. Vem cá conhecer. Logo entrando aqui à esquerda, eu tenho um escritório e um lavabo com acabamento bonito, gente. Olha que legal. Uma área íntima, separada, que você isola ela. E a área social toda integrada. Área gourmet, piscina, cozinha. Aqui eu posso fazer um fechamento de vidro. Ainda tenho um chuveiro bem legal ali. Piscina, lavanderia e um lavabo. Vamos conhecer a suíte master comigo. Todas as suítes são desse tamanho. Elas já estão preparadas para o ar, iluminação. Eu tenho um espaço de fora a fora para fazer um close aqui. Um armário bem grande. E o banheiro com pia senhor e senhora também. Gostaram? É diferente. É moderna. E diferente do que a gente encontra por aí no mercado. Liga pra gente. Os telefones estão aqui embaixo. Você vai amar essa casa. A gente está agora vendo vocês. Cozinha. Cozinha. Oisty. Fozinha. Quezinha.